é 60 quilômetros por hora agora vamos fazer o seguinte vamos voltar daqui vamos ver quanto tempo está tendo aqui também para a gente voltar vamos fazer o seguinte vamos contornar aqui é um contornado aqui vai ser muito mais fácil e prático e mais seguro vamos ver quanto tempo temos de conteúdo aqui é isso aí temos 24 minutos de conteúdo vamos voltar e logo ali abaixo você já vê se não perdão aí aqui vamos lá Vamos lá. É bom que você passando no local, você vai voltar pelo mesmo percurso, cara. Você pode ver que aqui, você vai ter um acesso e um conhecimento sobre o perigo. Como você vai estar voltando, aqui você verá como está a situação. Então você já vem mais devagar, procura os pontos mais lisos aí, ó. Pra você trafegar com mais segurança aí, ó. Agora não sei se fizeram isso aí pra reduzir a velocidade, acredito que não. Pode sobre o Ribeirão, Carapinenses, esquecimento. Aqui já estamos no perímetro urbano de perdões, ó. Eu vim por aqui, ó, por essa rua aí, meu. O problema é que aqui não indica que tem obra nenhuma aqui. Eu vou alivinar a pista, meu. Deus me livre. Olha pra você ver como é que a moto dança Bike de corrida Esse aqui deve ser um barzinho Algum restaurante Engenharia Café Bistrói bar Não há necessidade de ultrapassar e também não compensa porque o espaço é pouco E já está praticamente na entrada do graal Olha o tanto de cupim que tem por aqui meu cê tá doido Olha o veículo de carga pesada com abatedouro Siemens Gamers 40,21 metros de comprimento e largura 3,80 metros É se você tiver paciência pra assistir o vídeo por completo Deixa o seu like aí Comenta Compartilha Vai ajudar muito o canal Vamos ter que abastecer aqui cara Vamos ter que abastecer aqui mesmo É isso aí Vamos ter que abastecer aqui mesmo Não vamos ter escolha Ou é abastecer ou é abastecer Diesel É a gasolina do lado de lá Ali meu Devia ter passado na beirada ali meu Lá de lá Gasolina grid 6,49 Comum Aditivada de cá Bom dia Bom dia Coloca Coloca 30 reais pra mim por favor Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Não é brincadeira não, né? Complicado, tá? Nossa, que isso. Bota complicado nisso. O cara deputou um estampamento da Honda, né? É, é de arroz mesmo. É, rapaz. Bambuí. 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 Que vamos voltar. Bambuí. 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 Damos continuidade no vídeo aí da cidade de Perdões, cara Aqui é duplo sentido de circulação, tem que ter maior cuidado, viu Belo Horizonte, essa senhora São Paulo E aí